Olá pessoal, hoje um gameplay de um jogo muito querido por mim, Half-Life 2. Vamos a este gameplay, eu não sei se eu adianto um pouquinho, eu mostro para vocês desde o inicio. Bem, vou colocar desde o inicio. Esse jogo é épico, foi o primeiro jogo que eu zerei no PC, recomendo a todos jogarem. É um jogo da própria Valve, excelente esse jogo gente, esse aqui é épico. Rápido e brilhante, Sr. Freeman. Rápido e brilhante. Deixa eu ver se tem legenda. Opções, eu não lembro se tinha, se ele tinha opção de legenda. Legendas. Isso ai, voltar ao jogo. Muita gente diz que esse cara é o Freeman no futuro. Você é cheio de coisa, acho que fez 10 anos, né, da... do Half-Life 2. E a gente está à espera do 3 até hoje. Até em Guinea desse jogo é que deu origem a Counter Strike. Então já pode imaginar que a jogabilidade é excelente. O homem certo no lugar errado pode fazer toda a diferença no mundo. A gente se levanta e brilhante. A gente se levanta e brilhante. A gente se levanta e brilhante. Um vidro que você quebra, ele trinca primeiro. Nossa, é muito, muito legal a qualidade disso aqui. Deixa eu programar os botões aqui. Bem-vindo. Bem-vindo ao Citi 17. O áudio é muito bom. Você tem escolhido, ou foi escolhido, para relocatear para um dos nossos melhores centros urbanos. Eu não sei o que é o Citi 17, que eu escolhi estabelecer minha administração aqui. Achei, amém. Ai, 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 ai. Eu tenho orgulho de chamar a Citi 17 minha casa. Viu? Fui da porrada no que jogar a garrafa nesses acharam que é passar despercebido, né? Nesse jogo, nada passa despercebido. Citi 17. É seguro aqui. Citi. 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 Vem comigo. Será que esse cara curte algo meio... estranho? Pô, tio. Deixa eu ver. Alguém estava de chico aqui Estou com problema de hemorroida Ai meu Deus Vai com carinho tio Sobre aquela cerveja Barney, sangue De encostar aqui na parede De costa que é mais segura Quem sabe que esse cara é parente do kit Eu estou no meio de um teste crítico Desculpe, doc, mas olha quem está aqui Great Scott Gordon Freeman Eu esperava mais alertas Sim, você e eu ambos, doc Ele estava a fazer o express para Nova Prospect Bem, Barney, o que você deseja? Eu acho, eu acho Alex está aqui, em algum lugar Ela teria uma melhor ideia De como pegar ele aqui Qual é esse sangue que está aqui? Nós deveríamos estar bem Gente, como esse gráfico era bom Você vai ter que fazer o seu caminho Para o laboratório do Dr. Kleiner Oh, cara, isso é o que eu estava com medo Vem aqui, Gordon Antes de você arrastar a minha cobre E aqui começa a hora Que você tem que começar A usar a inteligência Jogo é cheio disso aqui Você tem que Carregando Os loads desse jogo É meio demorados mesmo Para a época Existe para o Playstation 3 Chamado Orange Box Que vem esse jogo e o pacote Half-Life 2 Half-Life 2 Episódio 2 O portal, o famoso portal Foi visto pelo Nesse Orange Box É muito legal Olha que legal O jogo é muito bem bolado É a história dele Você está sempre fugindo Atirando Puzzles para resolver Locais para subir E por aí vai E o controle é muito fácil Repare que ali estava mais alto Ele não caiu A caixa não quebrou Porque tinha mais caixas empilhadas É legal isso Você consegue mexer em tudo Você encosta Eles balançam É muito legal isso aqui A boneca A boneca faz até o barulhinho Eu vejo isso aqui Eu lembro do carro No GTA Você joga o carro E vai longe Isso aqui Você usa no jogo Numa determinada fase Tem que Pegar isso aqui O bloco assim Que legal E jogar em cima Ele segura A física desse jogo É muito legal Ó Viu Existe uma física Muito bem Bem planejada aqui Acho que vou levar a boneca Para a moça Que tem ali em cima Vamos lá Bonequinha Bonequinha Carregando Vem cá bonequinha Opa Olha que legal O efeito Do vidro Ô louca Boneca de metal Cara Olha que legal Isso aqui Você tira a TV da tomada Desliga Desliga Ah Isso aí O Pink Floyd E Descobriram que eu estou aqui Olá boneca Voa Descobriram que eu estou aqui Não é bom Você me ajuda Descobriram que eu estou aqui No more Não gosta mais Mas eu já gostou Que doida Acertei o carro lá embaixo Não lembro o que eu tenho que fazer Acho que agora dá para passar Opa Não posso aguentar mais Não há tempo a perder É melhor escapar ferendo Do que morrer cheiroso Mais vale um covarde vivo Do que um corajoso morto Ó Aqui Gente A minha primeira experiência Nisso aqui Lembra que eu fui passar Na tábua Que tem aqui na frente Ó Começaram a atirar Ai ai Começaram e acertaram Olha aqui Eu fui passar aqui Ó A tábua Dá aquela balançadinha Dá até uma sensação De dormência Na perna Muito legal E você cai mesmo Não é igual os jogos de hoje Que te obriga A Você não cai Não tem aqui perigo De cair Entendeu Aqui cai mesmo Então é muito legal Mamãe Ai ai Não tem aqui Não tem aqui Não tem aqui Ah 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 Dr. Freeman I presume Yeah I'm a doctor Better hurry The combine can be slow to wake But once they're up You don't wanna get in their way Será que essa cantada ainda funciona? Eu sou um doutor Dr. Kleiner disse que você estaria vindo dessa forma É Eu não acho que aconteceu com ele que você não tenha uma mapa É É Não tem mapa não Nós fazemos a raça, dona Eu sou Alex Vance Meu pai trabalhou com você no Black Mesa Eu tenho certeza que você não me lembra Eu sou um boss Eu sou um boss Ele são grandes palavras, né? Big boss Lembra quem do Black Mesa? Seu velho administrador Ha Não se torne o meu pai a fazer com Dr. Breen Aqui É bom, opa, ficou com medo, né, safadinha? Cês viram? Cheguei perto da dona, opa, aí não. Desculpa se te fira por dentro, dona. Eu sou meio cabeçudo. Você está aparecendo neste dia em particular. Agora mostra os dots dela. Ó, ela consegue pular, mas eu sou educada dessa escada. Reparem nesse símbolo. Sempre que vocês verem isso aqui, quer dizer que tem alguma coisa secreta. Neste caso faz parte do andar do jogo, né, mas durante a jogatina, você encontra algumas coisas. Ó que legal, pessoal, a leite. Ela dá o zoom mesmo. Uma quininha funcionando. Legal que você consegue interagir com algumas coisas aqui. Aqui, por exemplo, ó, ó que legal. A máquina de teletransporte. Ó. Aí você pega um outro item. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. Eu não posso ter nenhum crédito para o break-through, doctor. Nonsense. O seu talent... Vamos ver se isso funciona, ok? Bem, você está aqui? Aí você está. Mano, Gordon, você está pegando a espalda. Você não mantém ele aqui, long talk. Você não vai deprimir todo o que nós trabalhamos. Não se preocupa. Ele vem comigo. É que você está brincando. Esse é um dia de red-letter. Vamos inaugurar o novo teleporte com a doutor. O que é legal que enche o lave, só que eu ainda não estou com a roupa. Vou olhar para baixo e ver se eu estou pelado. Oh! Lamar! Opa! Gente, existe a peluça desse bicho. Não se preocupe, Gordon. Ela é de-beada e completamente harmada. O pior que você pode fazer é tentar a... ...couple com a sua cabeça. Brutalmente. Get that thing away from me! Olha, my pet! Agora? Não! 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 Esses são muito frágiles! Oh! Não! 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 Novo! Não! Uma espécie de escudo. Legal ódio, você chega de um lado, o som sai só de um lado, só do outro. Isso pra época era muito legal. Bem, acho que é isso pessoal. Recomendo a todos jogarem isso aqui. Depois eu faço um gameplay mais pra frente no jogo com armas e tal. Ok? Um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo. Espero que você tenha assistido o vídeo. Clique em gostei, compartilhe e aclhe nosso canal.